É isto? Faz um troféu? Pronto, tá bem. Só vê aqui uma coisa. Tem que ter um jogo outra vez? Se eu fizer load... Se eu fizer load... Será que posso fazer outra escolha? Vou tentar. Já. Mas certeza tem mais coisas para fazer. Ah, deve ser. Porque este final descabou lá. O que é borrola? O que é borrola? O que é borrola? O que é borrola? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.